Bia, Nubes e Clube 57 concorrendo nos meus prêmios NIC 2020 e seguindo os novos padrões mundiais, Disney relança a clipe da segunda temporada de Bia. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Teleruve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E antes da gente partir para as nossas duas notícias de hoje, hoje eu vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no Teleruve para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo para essas duas notícias de hoje que estão quentíssimas. E pessoal, cerca de dias atrás, ao abrir a votação oficial de sua premiação anual, o Meus Prêmios NIC, a Nickelodeon confirmou a indicação de três telenovelas do Universo Juvenil Adolescente concorrendo a premiações. São elas no caso, Clube 57 e Nubes concorrendo nas categorias Programa da NIC Favorito e Programa de TV Favorito do Ano e Bia da Disney apenas concorrendo também na categoria de Programa de TV Favorito do Ano. É galera, indicações mais do que merecidas dessas três telenovelas juvenis que foram sucesso nesse meio tempo do Meus Prêmios NIC 2020. Ah, e se você é fã de uma dessas três produções e deseja votar, obviamente que você só precisa passar lá no site oficial do Meus Prêmios NIC e votar quantas vezes quiser na sua produção favorita desse ano de 2020. E galera, nessa última sexta-feira, 24 de julho, dentro de seu canal oficial no YouTube de músicas, o Disney Channel Lavevo, a Disney voltou a lançar um novo clipe da segunda temporada de Bia. Na verdade, uma nova versão do clipe de Aqui Me Encontrarás. Como diferencial da versão lançada quatro meses atrás, essa nova versão de Aqui Me Encontrarás é 100% feita em casa pelo elenco de Bia. Até o fechamento da edição do nosso vídeo, pessoal, a nova versão de Aqui Me Encontrarás já passava da marca das 300 mil visualizações no YouTube. É galera, com tudo que o mundo tá passando, eu acredito que a Disney tenha tomado essa decisão de regravar esse clipe de Aqui Me Encontrarás, feito dentro de casa, né? Mas pra servir num sentido educativo pra população, em meio a isso tudo que a gente tá passando no mundo. E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruz. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue, me stalkeia em tudo quanto é campo. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui!